Guaranésia totalmente debaixo de uma nuvem de poeira, vento e poeira, um fenômeno. E eu ainda não tinha visto isso nos meus 47 anos. Primeira vez. Olha o barulho do vento. Eu estou aqui no alto da SIC e dá para ver toda a extensão da cidade, debaixo de uma nuvem de poeira. Olha o vento. Realmente o clima está doido. Olha, balançando o carro. Olha o vento. Muito vento. Muita poeira. Nem sei de onde está vindo essa poeira. Olha lá. Não é chuva, é poeira. Olha só o que está acontecendo em Guaranésia. Vereador Juninho e Capoeira. Passando para vocês aí.